Tchau, uma lembrancinha pra você Por que? Por causa das férias Você cuidou da gente direitinho Olha ainda, meu Deus Nossa Tem presente Tem presente Porque você merece Não chora não Não chora não, meu bem Ai Senhor, espera O negócio foi longe Se você quiser ir pra fora Não tem problema não Aqui tem iluminação Opa Será que eu tô pensando Será, meu bem Não sei Eu tô pegando aqui Tô sentindo um negócio É Ser uma pessoa assim especial Precisa planejar sua vida Hã? 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 Ai, gente Que lindo Eu nem lembro, só que a gente viu Eu lembro, meu amor Só que eu não tive oportunidade A gente aqui hoje Hã? Hã? Eu falei que o seu pai tava voltando Conhecei Como conhece ele? Seu pai tá pronto Ele vai te caminhar na praia Ó Canetinha de várias cores Pra você escrever Você não vai fugir mais não, né Pepe? Oh meu Deus do céu Pepe fugiu Ai meu Deus Que coisa mais linda Oh meu bem Olha aí gente, consegui, conquistei Conquistou já tem mais de 20 anos Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Bora gente! Acabou as férias aqui no rio. Tchau pra vocês, foi muito bom! Como é que tem o engarrafamento na Dutra aí? Nossa! Quilométrico! R116. Eu só já avanecendo o carro, esperando a gente fora mesmo. Caminho do Rio de Janeiro. Tá pronto, meu senhor. Esse B06! Meu Deus do céu! O que é aquilo ali? Santinha! Santinha! Chegou? Quantos anos depois? 14, 15... 12 anos depois. João tinha 13 anos. Arturzília não tinha nem se projetado. Os anos ou não viu? Onde que a gente sabe? 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 Hummm Eita, poxa B6 Ah não, não tem mais perto não A gente caiu e a pedra no carro A gente caiu e a pedra no carro A gente caiu e a pedra no carro Ai, morreu, hein? Tá bom por aqui? Tá ótimo Só tem idoso ali Estacionamento Eita, bebê tá chegando Calma, calma Chegou, mamãe? Chegou Chegou Chegamos em Aparecida do Norte Agora sim É o último É o último ponto turístico Que a gente vai visitar nessa viagem Tinha que vir aqui pra agradecer, né? Santinha, olha lá Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É Quando a gente esteve aqui O João Vitor tinha 3 aninhos O Arthur ainda ia nascer quase 2 anos depois Já viemos aqui também com a dona sogra, com a minha mãe Eu já vim em excursão Eu já vim em excursão de Romaria É sempre bom voltar Pra agradecer a nossa Santinha E ela vai ganhar uma flor Que eu ganhei E a gente vai entregar pra ela Pra ela abençoar ainda mais o nosso amor E a nossa família Ai gente Agora tá chique Tem até bondinho Como é que é o nome? Bondinho Bondinho aéreo Que lindo Que lindo Pega atenção Ricardo Nós estivemos aqui com Ana? De onde você vai entregar essas vasas? Uma sala de sininho Uma sala de sininho A CIDADE NOVA 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 E a do meu van? É de Fátima? Ela não é Nossa Senhora, ela é de Doutor de Rio Ah, tá Nossa Senhora Aparecida Ainda tem mais? Olha, só existe uma Tá gravando? Tô Só existe uma Nossa Senhora Mas em cada lugar que ela apareceu Pra alguém, que alguém viu Aí fizeram a descrição A pessoa fez a descrição Aí fizeram a pintura E aí ela tem o nome do local De onde apareceu Fica do Chile, da Argentina Nossa Senhora de Wuhan Então, olha lá Da Colômbia Tiqui, do Quirá Mas é só um Ué, tem dos Dos países e dos estados Esse é o país Ó, Maurício de Souza Tá, Maurício de Souza A gente não tem o que A gente tem o que A gente tem o que E aí Ui, eu tô tentando Estão atrapalhando ainda, né, Pepe? Brasília, 829 Hummm Eu não sei hoje Ô gente, eu esqueci de avisar pra vocês Que eu nasci no dia da santinha Eu nasci no dia 12 de outubro Então eu sou uma santinha A Pérola tem 3 anos Mas é verdade, ela nasceu no dia 12 de outubro Não é que ele dá, né Passeando aí, gente Vamos começar Dirija com segurança Ai meu Deus Vire à esquerda Obrigado, senhor Obrigado, senhor Olha a música tá vindo aonde? Olha aí, grande tocador de flauta Flauta Vamos voltar Grande tocador de gás Taca aí Ai gente Chegamos aqui no posto Meia noite E nós arrumamos ainda O local pra dormir Vamos seguir viagem Olha que interessante Gente Esse Ground Que é a refeição Banheiro Ele tem um espaço pet Pra cachorros, ó Muito legal Essa iniciativa aí Estão de parabéns Olha aí Ai gente, ó Aqui no Ground Tem um espaço pet Olha que legal Espaço pet O que que você achou dessa iniciativa do Ground? Ah, estudar com o Ground é ótimo É Ground? Como é que ela é? Ground É ótimo Não, né Porque a gente tem que ficar revezando Pra tomar um banjo e tirar um sal Um cachorro Que bom, né? Ele tá fazendo aniversário Ah, é? Hoje Hoje é dia 9 Hoje é segunda? Terça Hoje é terça Hoje é meu aniversário Estou fazendo 24 anos Estou aqui com uma gata de 41 Eu gosto de pregar assim Errou as duas das Errei? Nossa, quantos de idade? É 44 4 com 4 Gatinho Agora acertou Ela gosta de pegar novinho É Errei Aqui, gente Fiquei invertido, né? 51 Uma boa ideia Aqui ó Grande dia E aí Tô E aí Você me mata do coração De tanta decepção Pra combinar com o iPhone que você ganhou ano passado O que é isso, meu bem? Como é que hoje? Então, Jorge, por favor Me empresta um praga Olha o que eu ganhei, gente Que ele não tá pouca não Me pago 103 quilos Veio aqui 51 Não tá pouca não, não tá pouca na verde 51 Aqui 51 Fantástica Estrada pra invadir Tem um solzinho pra incomodar Tirando isso Tá de boa Estamos vendo Tem mais um pedaço pela frente Olha o motorista aí, gente Que horas são agora? 11h20 Um momento, hein? Quantas horas do aniversário é antes? Quatro da manhã Quatro da manhã Quatro da manhã Estamos aqui ainda Ainda falta Cinco horas pra chegar em casa Pensam que viajar É só glamour? Bora Tchau Tchau Muitas felicidades Muitos anos de vida Tchau 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 Tchau